Bom, com som e imagem, agora a participação da nossa comentarista, jornalista Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia pra você. Bom dia, Tiago, pra todo mundo aí no nosso estúdio, pra quem nos ouve e nos assiste nesta quarta-feira. Vera, a reforma da Previdência aprovada em segundo turno e depois da discussão dos destaques prevista pra hoje, a reforma vai pro Senado. É uma vitória, Vera, do governo ou teve mais peso do Congresso Nacional nessa questão? É uma vitória do governo, Tiago, indubitavelmente. O governo mandou a reforma ainda em fevereiro, é uma reforma robusta, uma reforma bastante ambiciosa, houve percalços no meio do caminho, sobretudo no início da tramitação do texto, quando ainda na CCJ o governo não tinha uma base, havia uma indisposição do Centrão em aprovar o texto, uma indisposição em dar qualquer vitória ao governo, mas foi sendo construída, aí sim, com um peso grande do Congresso, a condição pra aprovar a reforma da Previdência que culmina hoje com a votação dos destaques na Câmara. A previsão era que ela saísse ainda no primeiro semestre da Câmara, então houve um pequeno atraso, mas é um atraso que estava dentro do cronograma, dava pra imaginar que haveria, não é, é uma coisa simples você endereçar uma reforma que mexe nas aposentadorias, nas pensões em benefícios da maioria da população, inclusive de servidores públicos que têm corporações poderosas, lobbies bastante influentes no Congresso, então era uma tarefa dura, hercúlea, e um atraso de um ou dois meses não é algo de outro mundo, não dá pra dizer que houve problemas, foi melhor do que até o previsto, dado o que havia no início da discussão. E aí pra isso atuaram vários personagens, vários agentes, né, o ministro Paulo Guedes e sua equipe tiveram um papel muito importante porque eles formataram uma reforma que era diferente da do Michel Temer, houve uma consideração no início de que teria sido mais fácil aprovar o texto já enviado por Michel Temer, que era menos ambicioso, previa uma economia em 10 anos menor do que essa, mas Paulo Guedes fincou o pé, decidiu que era melhor marcar a nova previdência, como ele chamava, e era condição para que se pudesse passar no futuro ao regime de capitalização. Então ele concebeu uma reforma em dois tempos, teve de adiar a fase da capitalização, ela não teve uma acolhida imediata na Câmara, mas ainda está nos planos do ministro da Economia enviar um projeto de capitalização mais bem estruturado logo mais, mais adiante. A principal perda do texto no entendimento das pessoas do governo com quem eu converso foi a retirada de estados e municípios e ela se deu porque não houve um comprometimento dos governadores em bancar o texto, em construir maioria nas bancadas dos seus estados, com deputados inclusive da oposição a esses governadores. Agora se tenta uma saída para pôr uma PEC paralela, né, uma outra proposta de emenda à Constituição que caminhe paralelamente à reforma no Senado, mas isso já não tem grande apoio do governo, que agora está fazendo um movimento contrário. Ora, nós tentamos mandar com os estados e municípios dentro, não houve acolhida, agora também vamos cruzar os braços em relação a essa PEC paralela. Então assim vai a reforma para a Câmara, a expectativa do governo é que não haja supressões na votação dos destaques de hoje, o que manda o texto para o Senado da maneira como ele saiu da Câmara. Esses poucos votos a menos que houve do primeiro para o segundo turno não significam nada porque se está voltando de um recesso parlamentar e é normal que o quórum seja menor. E a única surpresa meio folclórica, que a gente ainda vai ter uma explicação ao longo do dia, Tiago, que o deputado Alexandre Frota, do PSL aqui de São Paulo, que chegou a ser o coordenador da reforma na comissão especial, foi a única abstenção registrada no placar. Horas antes da votação, que ocorreu depois da meia-noite e meia, ele tinha feito um discurso inflamado em prol da nova Previdência, que ele chegou a postar na sua conta no Twitter, mas depois sabe-se lá o que aconteceu, o Frota anda em guerra com o governo, com o próprio partido, resolveu se abster. Vamos ver se a gente tem uma explicação para isso ao longo do dia. Agora, Vera, uma vez aprovada a reforma, a grande questão é o que vai ser prioridade na Câmara, já que a Previdência vai para o Senado. E no Senado, será que a reforma da Previdência terá vida mais fácil do que na Câmara? Vamos lá então para a resposta à sua pergunta em dois tempos. Na Câmara, a prioridade agora passa a ser a reforma tributária e com ela um pacote de projetos da área econômica, da agenda econômica. Reforma tributária qual? Já existe uma tramitando do deputado Baleia Rossi, desculpe, que bebe na fonte de um projeto do economista Bernara P. Esta é a que está tramitando, já tem comissão formada, já está na Câmara. O governo quer encaminhar uma outra, que está sendo costurada pelo secretário Marcos Sintra. O possível, se houver um bom acordo, um bom entendimento entre a Câmara e a equipe econômica, é fazer uma fusão das duas propostas, aproveitando de cada uma delas aquilo que é mais palatável aos estados, aos próprios deputados, ao governo federal. Reforma tributária costuma ser algo mais intrincado, ainda que reforma da Previdência, porque ninguém quer perder arrecadação, ninguém quer perder receita. Estados e municípios não costumam confiar que o governo vai aumentar a sua capacidade arrecadatória e aí repassar dinheiro para os estados. Não costumam gostar de abrir mão de benefícios fiscais que eles concedem. Então, tem todo um nó para desatar de benefícios já concedidos. O prazo de transição não é algo simples nem de entender e nem de votar. Então, deve-se fazer um mix aí das propostas e tentar votá-las assim. Além disso, tem aí uma MP que tem que ser votada logo, a da Liberdade Econômica. É uma MP meritória, a gente tem elogiado aqui, mas ela está com o prazo começando a entrar naquele ritmo de loucura, que você tem que sair correndo para votar sob pena da MP Caducá. Se a MP Caducá vai ser uma pena, porque ela não é uma medida que tem a contrariedade do Congresso. Ela só ficou ali sem que as pessoas tomassem conta delas e atinassem para o fato de que ela pode caducar. Então, essa aí também tem uma prioridade. E existe o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Ontem, no grupo especial que cuida dele, Moro sofreu uma derrota. Foi tirado o Instituto do Plea Bargain, que ele incluiu como uma inovação no processo e foi colocado no lugar um dispositivo semelhante, mas não igual, proposto pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Então, o grupo tratou de impor uma derrotazinha ao Moro. No Senado, a reforma deve ter vida mais tranquila, sim, que na Câmara, porque os grandes embates sobre o mérito já foram travados. A expectativa é que ela corra mais rápido. O relator é alguém bem experiente em reformas, que é o senador Tasso Gereissat. Ele já foi relator, inclusive, de tentativas de se fazer reformas tributárias no passado. Ele conhece bem o assunto. A expectativa é que vá rápido. O grande impasse deve ser na questão da PEC paralela, que eu me referi antes. Ela deve ser apresentada, mas vai andar num compasso bem mais lento. Na Câmara, vamos ver, Tiago, se vota também a reforma dos militares. Ela foi apresentada, não é como uma PEC, é um projeto de lei, e foi apresentada em conjunto, logo depois da reforma da Previdência. Era importante que esse projeto também avançasse. Bom, Vera, estaremos te acompanhando na programação da Jovem Pan. Até mais tarde, bom trabalho. Bom trabalho, até logo mais.